Profissionais e máquinas da Prefeitura Municipal de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, iniciaram um trabalho de reparação da Rua dos Caldeirões, que nos últimos dias estava bastante deteriorada. A intervenção da Secretaria de Infraestrutura visa dar trafegabilidade ao trânsito e assim restabelecer o fluxo de veículos. O trecho vai receber uma nova pavimentação. Bom, aqui nós estamos só liberando o acesso para o pessoal, porque estava o material que eles colocaram aqui, devido aos esgotos das casas, está caindo em material cerâmico, sabe, ele dissolve e virou lama. Então a gente está retirando, colocando material, liberando o acesso e em breve será asfaltado. Assim como o Caldeirões, ali no bairro Zé Nunes, do outro lado da linha, que já estão preparando para o asfalto também. Já no Conjunto Coab, no bairro Nova Caxias, a Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Adjunta de Transportes, realizou uma intervenção colocando sinalização horizontal e implantou uma rotatória em frente à Igreja Nossa Senhora das Graças.